O Brasil era considerado um país dos desdentados. Antigamente não existia isso, né? Através desse tratamento, muita gente consegue fazer, né? Porque muita gente não tem condição de pagar pra fazer. Minha mastigação ficou muito boa e meu sorriso, pra mim, ficou maravilhoso. É, vou sorrir sem vergonha, né? Porque agora não vou mais colocar a mão na boca, porque já tô com os dentes bonitos. E tá tudo bom agora, graças a Deus.